Leva, levada, levando, 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 leveza do ser incomum Eu trago o trajão de tragada de ar que retalda e reforma mais um Canto encantado e cantando em canto Cadê seu fojado aqui com mini flow Dois essa batida no mic plateia Conjunto de ideia, setenta e vinte show Let's go! Fica de pá, fica de graça traçando o traçante Que passa meu, faça, desfaça, não faça Tempestade, um copo d'água para E vê que repara que pode ser bom, que pode virar Que o fato de eu fazer meu, tem que ser corte, cacete, ser vinte centímetros Pra eu ir da fuma, pra quem respirar, a vontade dá e passa Dê sério pra mim que só bate a tua parte e reparte no tempo Que balance a bunda, sem graça igual buçunda, quase uma vagabunda Num ato da seta, quando galo preto é só pensar em macumba Cumba, lacatumba, quando eu faço verso as maria Vão sair da tumba rebola, sentado no tempo veloz como o vento Desligo a bunda, remédio perfeito te deixa do jeito, manda na real Paracetamol, para, paracetamol